É isso aí, bola colocada num círculo central, foi dado o pontapé inicial, vamos lá pra baixo porque começou os 45 minutos iniciais. E você, torcedor, fica por aí. A cada toque na bola, provavelmente uma grande emoção diferente. Desce no dia 13 do 4, no Quaraci da Mata Fonseca, na próxima quarta-feira, às 20 horas. Vecida por ali, bola curta demais, tem a Selma ou Ramon com ela, vamos ver. O toque na passagem pode ser, bateu pra fora. Ou quem sabe o riso aqui, camisa número 11. Vamos entrar uns 10 minutos de bola rolando senhoras e senhores, quando vem a partida pro golaço. Gol! Laço! É caixa! Olha ele aí, ficou camisa número 10! Ficou camisa número 10! Pra começar a escrever a história do time regatiano nesta decisão de 2022. O campo com o Martã e com o Claudinei tem sido, sim, muito forte, principalmente no Roger Gaúcho. Então, em cima do Roger Gaúcho, mata praticamente as possibilidades de contra-golpe. Olha aí o que acontece. Mais uma vez tem a Selma, vai arriscar de longe! A bola vai pra fora, passa a direita do Railson. O Hugo Silva, e ele já vinha ali pra cobrança, cheio de técnica. Uma cobrança dessa vez, no segundo pau. Vamos ver ali o Xande pegando a sobra, bateu direto pro gol. Vai sobrar mais uma vez, o Cristianuca bateu pro gol! E essa bola fica no Diogo! O goleiro acredita que toca na bola, hein? Diogo Silva chega a tocar na... Nós voltamos com maiores... Maiores salves, mas salves então pra galera que acompanha nossa transmissão. Vamos ver a jogada na ponta, tentando o Xande. Pra fazer a jogada, a bola voltou pra ele. Xande vai caprichar, bateu pro gol! O laço! Que é isso! Gol! Laço! Do Xande! É aquele motorzinho Xande que nós estávamos falando lá no intervalo, quando terminou o primeiro tempo. Eu não sei se foi uma tentativa pretenso. Olha o Vico chegando pra cima ali. E a bola volta outra vez a ficar nos pés do Roger Gaúcho. Traz por dentro a jogada, pode ser bom. Que tapa pela direita, vem no cruzamento. E agora... Defesa! Espetacular o Diogo Silva. Defesa fantástica. Mesmo com a... Finaldo abriu os braços, o torcedor também levanta a voz. Levantou na grande área, tem a chance dali. Anselmo Ramon! Gol! É caixa! Anselmo Ramon! Anselmo Ramon! É monstro sagrado! Chega a marca de quatro gols do Alagoas. Ali é um sinal que apresentava algum tipo de situação irregular. Olha lá, a linha vermelha de novo. Aí... Aí... Anulou, marcou impedimento, Flávio. Aí eu vou deixar o Flávio, né, com as palavras, Flávio. É o que nós vimos, né? Utilizaram a tecnologia, né? Pelo tempo, pela demora que levou pra chegar a essa conclusão, não foi fácil, né? Então, o gol anulado pelo VAR, né? Olha só, segue as emoções, é jogo em paz. Casa Vieira, Frascali, Beto Sul e Maratá. Olha a chance por ali, é caixa! Gol! Dele! Gilvan! Gilvan! Gilvan, camisa número quatro! O zagueirão foi lá e aproveitou esta bola para... Dali ele já olha o jogo. A King vai soltar esse passe e prefere ele começar mais atrás, ainda acionando o Diogo Silva. Não há tempo mais! Ergue os braços, o árbitro! Apita, aponta o centro de campo e pede a bola! Ah! Acabou a partida de ida! Relâmpago! Relâmpago! E nove anos, funções inteligentes para meios de pagamento.